Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é o vídeo de compras do mês de outubro. Compras de outubro. Então, fiz várias comprinhas, não só online, como, enfim, física, né? Ao contrário de online, acho que é física. E vamos lá, as compras desse mês. Mas, casa-china, na verdade, essa foi física, não foi online. Até porque eu tinha explicado até no vídeo passado, que eu também tinha feito compras na casa-china e não foi online, porque até eu busquei na casa-china online e tem super pouco, assim, tem uma quantidade de produtos bem limitada. Então, esse mês que passou, agora, o fim desse mês que passou, setembro, eles estavam com desconto em coisas da Peppa. Muito legal, com várias coisas, assim, de bebê e de criança da Peppa. E eu acabei comprando algumas coisinhas, uma só, na verdade, da Peppa. Que foi esse pote de papinha. Ó, deixa eu abrir pra vocês. Isso aqui custou R$6,99 na casa-china. Tem até o preço aqui. É da Plaçútil. Adoro Plaçútil. Né? Porque é BPA free, blá, 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 blá. E, ó, ele é um pote duplo e daí aqui vem uma tampinha que na parte, ó, na parte de fora mesmo fica a colher e daí a tampinha que segura a colher, né, no caso. E daí aqui dentro, ó lá, esse aqui. Tá? Aqui dentro agora dos produtos, da maioria dos produtos da Plaçútil, vem esse papelzinho que fala sobre a proteção antibactéria. Eu achei muito legal, porque eu sou meio doida com bactéria, sabe? É germofóbica, sabe como? Então, isso aqui é muito legal, ó. Alimento, protege bactéria, blá, blá, blá. Aí fala sobre os testes da Plaçútil, ó. Na questão de bactéria e que comprova que os produtos são, no caso, mais seguros, né, em termos de saúde. Isso é muito legal. Então, foi R$6,99 esse potinho duplo na Casa China, da Peppa. Outro da Casa China também, esse aqui tinha um da Peppa, só que o da Peppa acho que era mais caro, se não me engano era R$6,99. Era esse copinho, ó. Esse aqui eu paguei R$4,99, ó. E ele é um copinho daquele de transição, né, ó. Esse aqui não é da Peppa, esse aqui é da princesa, tem uma princesa e tem um... Um unicórnio, ó lá, bem bonitinho. Lindo, tem glitter também, não sei se dá pra ver. Acho que não vai dar pra ver o glitter. Mas, enfim, tem um glitterzinho também, ó. Aqui tem várias corzinhas, aqui tem roxo, azulzinho e tem esse... essa tampinha. Achei super legal que o copinho de transição vem com essas alças, ó. Esse foi R$4,99. O da Peppa, na Casa China, se eu não me engano, tava ou R$5,99 ou R$6,99, que era da Peppa, né. E... e sei lá, eu optei por esse aqui. Tava bonitinho. Deu. Casa China foi. É... Agora, no Walmart, no Big, tava uma promoção de vestidinhos de bebê de zero até, sei lá, acho que 12, 18 meses. É... promoção entre aspas, assim, é... Geralmente os vestidinhos vão em torno de R$25, R$29, R$39, esses são os preços de vestidinho, né. E tava todos por R$19, tanto no Big quanto no Walmart. Eu até comentei uma vez que eu comprei uma roupa por R$5, eu comprei no Walmart. E... de bebê. E até comentei que vale a pena dar uma passada na área de roupas sempre do Walmart ou do Big, que são da mesma, né. As mesmas coisas, praticamente, que você encontra no Walmart, você encontra no Big. Porque é do mesmo dono lá. E, ó, eu comprei esse vestidinho que eu achei uma graça, tinha vários vestidinhos bonitinhos lá, só que esse, assim, me chamou a atenção. Ele é bem simplesinho, ele é branco, ó, e tem uns detalhezinhos bem fofos. Ó, esse aqui é de seis... de três a seis meses. Eu achei grande, então eu comprei, porque pra mim me parecia meio que até de seis a nove, sabe. E R$19, ó. Esse no Walmart, acho que esse eu comprei no Big. Mas, enfim, no Walmart também tinha, é a mesma coisa. É... outra coisa... Ah! Nivea, também foi física, lógico. Esse aqui eu comprei na farmácia, numa farmácia aqui. Na Nissei tá vinte e cinco e pouco, que é o BB Cream da Nivea. Ó, eu tava com muita vontade de usar, de testar. Eu já testei BB Cream da Avon e já testei BB Cream da... Não, aquele não era BB Cream, era outra coisa, da L'Oreal. Mas, enfim, o BB Cream mesmo eu usei o da Avon só. E não tinha me ganho, assim, sabe, como não tava me... Sei lá, não, 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 não tava curtindo. Quando saiu da Nivea, como eu gosto muito dos produtos da Nivea de skin care, eu fiquei com muita vontade de testar. E daí tava em torno de vinte e cinco na Nissei, eu tava planejando comprar na Nissei. E na Far... na PagMenos começou uma promoção por vinte, vinte e um. Aí acabei decidindo pro comprar na PagMenos. Paguei vinte e um, ó. Esse é o BB Cream, essa daqui é a cor da pele clara. E sei lá, vou testar agora esse mês e ver o que acontece. Ó, é cinco em um. Hidratante e base protetora. Hidrata, tem cor, proteção. Proteção FPS 10, eu achei meio pouco. Reduz a aparência de poros, cobre marcas, enfim. Vamos ver. Eu no verão prefiro FPS 50. Mas enfim, geralmente eu passo bloqueador de celular no verão. Mas então tá, esse aqui eu vou testar. Esse comprei online. Esse pra criança. Ó, um copinho também daqueles de transição. Esse aqui é da Avent. Da Avent. Só que teve um probleminha. Esse aqui eu comprei no Walmart. E quando eu fiz a compra, eu jurava que esse produto era de seis meses. E daí eu até olhei depois pra ver e na verdade nem falava, não comentava nos detalhes do produto que era de seis meses. Só que daí eu recebi e na verdade é de doze meses ou mais, ó. Mas não tem problema também. Ela já tá chegando já por aí, então não tem problema. Uma amiga minha no Instagram disse que a diferença, na verdade, dos seis meses pra esse... Que parece que o de... Desculpa a bagunça, gente. É que sábado o pessoal começa a querer fazer reforma. É a diferença dos seis meses pra esse. Parece que o de seis meses ele vem com... Esse biquinho é de silicone. E esse aqui no meu, no caso, é de borracha. É de plástico. Então, mas enfim, eu vou ver. Acho que ela se acostuma, tranquilo. Ó, é lindo, muito lindo a cor. É da Avent. Esse aqui eu paguei no Walmart. Quarenta... Não, trinta e pouco. Deixa eu ver. Trinta e seis e noventa. No Walmart. Tá, é da Avent. Eu tava procurando já um copinho bom, assim, de transição. Apesar de eu ter comprado esse pra Casa China, mas eu queria um mais realmente fixo. Aquele eu vou usar de vez em quando e tal. Mas eu queria um bom que fosse, né, resistente. Então esse da Avent, a cor eu achei maravilhosa. Tipo, que cor é essa, gente? Me apaixonei pela cor. E ela vai testar. Vamos ver se ela gostar. Tá ótimo. Aí vai aparecer nos vídeos os favoritos. Esse aqui é, ó, vem assim, tá? Outra coisa que eu comprei no Walmart também foi uma panela elétrica. Então, eu tava querendo aquela cookie, a slow cooker. Vou tentar explicar o mais rápido possível. Eu tenho uma panela americana chamada slow cooker, que é maravilhosa. E eu tenho uma amiga que tá em Miami. E eu pedi pra ela trazer a slow cooker pra mim. Mas ela falou, mas Karine... É, parece que ela tem um irmão que é chefe. Ela falou, mas Karine, mas tem panela aí que se assemelha e que faz a mesma coisa. Eu falei, tá, mas qual? Porque tem de tudo aqui. A roseira, panela de pressão, panela elétrica. Eu falei, eu não sei qual que se assemelha ao slow cooker americano. Ela falou que as panelas elétricas se assemelham à slow cooker americana. Então, o que que eu fiz? Comprei essa da Electrolux. Até tô com a caixa aqui, porque eu não quis trazer a parafernalha toda pra cá. E essa é a caixa, ó. Essa é a slow cooker. A panela elétrica da Electrolux. Eu, geralmente, eu não compro coisa da Electrolux. Eu gosto mais da Oster. Só que o problema é que a panela de elétrica da Oster tinha bem poucas funções. Tinha só uma função, na verdade. Não tinha ali os números, né? Não tinha aquele visualizador lá de números. Só tinha um botãozinho de ligar e desligar. E era praticamente o mesmo preço da Oster. Então, eu queria ter comprado aquela, mas eu pensei, ah, mas não tem nada das minhas funções. Eu queria várias funções, né? Essa aqui tem função cozimento rápido e lento e tem função sopa. Aí, acabei por optar pela Electrolux. E vamos ver. Eu acabei de receber, ainda tô conhecendo a panela. E vamos ver. Essa aqui, essa panela eu também comprei no Walmart online e gastei R$155,00 na panela elétrica da Electrolux. R$155,00. Outras duas coisas que eu comprei, ele já deu, já. Outras duas coisas que eu comprei, ah lá, o moço fazendo buraco na parede. Outras duas coisas que eu comprei foi esses dois livros. Bullying. Mães perigosas nas escolas. Bullying. E criando meninas. Eu tenho criando meninos, que o meu marido me deu quando eu tava grávida do meu primeiro filho. E ele me deu criando meninos. E eu tenho aí, guardadinho. Muito bom. E agora que eu tô com a minha terceira, né? O meu terceiro veio menina. E a gente conseguiu comprar. Isso aqui eu comprei cada um por 10 pila. 10 a um. Achei o máximo. Na verdade, é aquelas livrarias que ficam na frente do mercado. Aqui tem o Mufato. Elas ficam na frente do Mufato e na frente do Extra. É tudo por 10 reais. E tem também... Eles vendem também no site. E também é todos os livros por 10 reais no site. Eu vou ver qual o site que é e qual o nome direitinho. Eu achei que tava aqui o panfletinho da loja, mas eu tô vendo que não tá. Eu vou ver direitinho qual loja que é desses livros por 10 reais. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Pra darem uma olhada. 99% dos livros lá é 10 reais. E são livros muito bons. Tem coisa muito boa por 10 pila, assim. Achei muito legal. E vende nesse site. Então eu vou dar uma olhada e deixo na descrição pra vocês. De compra foi isso. Agora eu ganhei de presente de as crianças. De uma amiga. Na verdade não é amiga. Eu acho que a amiga não tem o que... Não diz o que que é, entendeu? É um pouco mais que amiga. Na verdade essa menina eu conheci... Tipo rápido foi... A gente conheceu em Buenos Aires. Na época eu ainda morava em Buenos Aires. E ela veio daqui. Ela é brasileira. E ela foi pra Buenos Aires pra passear. E a gente se conheceu lá. E sabe aquela pessoa que você olha e simplesmente parece que você conhece há anos e não quer parar de conversar nunca com a pessoa? Foi mais ou menos isso. E o nome dela é Natália. Ela é maravilhosa. A gente se viu acho que poucas vezes. A gente se viu em Buenos Aires. Depois que eu vim morar pra cá, pro Brasil, a gente ainda não se encontrou. Mas a gente tá planejando se encontrar. E ela agora, no dia das crianças, resolveu mandar alguns brinquedos pros meus filhos. Pelo correio, lá mora em São Paulo. E acabei abrindo a caixa. E achei um presente até pra mim. Que ela me mandou. Tipo, lindíssima. Da Benefit. É um estojinho com maquiagens. É da Benefit. E é... Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei nem aonde comprar. Onde falar pra vocês comprar esse estojinho. Porque eu não tenho a menor ideia. Eu nunca comprei nada da Benefit. Não porque eu não queria. Mas, na verdade, é porque como é uma... É importado, né? Eu, na verdade, nunca... Nem sei onde comprar. Se fosse pra eu comprar, eu não sei nem onde comprar. Provavelmente site, né? Eu não sei. Mas, enfim. Ó, ela me deu esse de Dia das Crianças. Tropical. Então, gente. O... Ai, tá mexendo. É... O meu... O meu cartão tinha acabado a memória. E até fui lá agora salvar o... Salvar o vídeo que eu tinha feito, né? Esse vídeo todo. E o meu marido ainda olhou pra mim e falou Eu vou trocar o teu cartão de memória. Eu falei Tá bom, por favor. É... Sempre acontece isso. O meu cartão de memória sempre falta. Eu tenho que fazer o vídeo duas partes. Então, eu tava falando desse... É... Brinquedo. Que eu ganhei do Dia das Crianças. Da minha amiga. Amiga de alma. Irmã. Eu vou falar irmã. Porque eu acho que a amiga não se assemelha, assim. Ao quando eu olho... Sabe aquela pessoa que quando você olha pro olho da pessoa Você simplesmente vê através, assim? É isso que eu sinto quando eu olho pro olho dessa menina. Ela é mais do que amiga. Ela é irmã mesmo. Assim. Muito louco. E ela me surpreendeu com essa... Com esse presente do Dia das Crianças. E além de me mandar presente pros meus filhos Ela mandou esse pra mim Da Benefit. Aí eu não abri pra vocês darem uma olhada, ó. Ele é um estojinho Ops. Caiu. Vem com highlights, né? Aqueles... É... Ai, como é que chama? Iluminador. Que é esse aqui. O blush. Que é esse aqui. Tudo coral. Tipo assim... É... Laranjadinho, sabe? Em tom laranjadinho. Aí o blush. Que é esse aqui. Que tem que passar... Esse é o pó. Aí esse é o líquido. Que tem que passar esse em cima desse. E daí o brilhinho. Também coral. É... Por isso que chama... Tropicoral. Então, super legal. É... Foi o que eu falei. Eu, na verdade, ele é todo... Ele é importado, né? Eu nem sei aonde compra. Tipo... Então nem sei falar pra vocês. Ah, vão em tal lugar pra comprar. Eu, na verdade, foi o que eu falei. Eu nunca comprei nada da Benefit. Não porque eu não queria. Simplesmente porque eu nem sabia... Não saberia aonde começar a procurar. Entendeu? Por onde começar a procurar. É... Mas com certeza se eu gostar, eu vou depois buscar, né? Nossa, apresentaço, né, gente? Que tesão. Desculpa, Paulo. Muito louco. Apresentaço. Amei. Nath, sério. Foda. E... Enfim. Isso. Então, esse foi presente. Não foi compras, né? Mas eu acho que foi isso, gente. De compras, assim. E... É... É isso. Até o próximo vídeo. Eu vou fazer mais uns videozinhos agora esse fim de semana. É... O de... Da cadeira. Eu sei que eu tô... É... Eu já prometi várias vezes o da cadeira. De alimentação. Vou fazer esse fim de semana. E acho que eu vou fazer uma maquiagem também. Vou ver se eu... Se eu tenho tempo. Até porque é dia das crianças. E dia das crianças eu sempre faço uma coisinha diferente aqui em casa. É... Põe em balão, enfeito a casa, tal. Sabe como? Então, provavelmente eu vou fazer alguma coisa diferente assim. Mas vou ver se dá tempo de fazer tudo isso. De fazer o vídeo pra vocês também. Tá bom? É isso, gente. E... Desculpa eu estar olhando o tempo todo pra lá. É que a questão da iluminação dos meus vídeos me incomoda bastante. Assim. É uma coisa que eu vou ter que ver. Vou ter que olhar. Vou ter que ver se eu consigo... É... Uma luz extra. Vou mudar aqui. Enfim. Tô pensando sobre isso. E eu sempre tô olhando pro lado de cá. Porque é onde eu tenho a visão. E é onde eu sei como é que tá a iluminação. Igual... Não é certeza. Porque quando eu vejo como é que tá a iluminação aqui. Geralmente eu ponho no meu computador e a iluminação é completamente diferente. É... Mas enfim. Então tá, gente. Acho que o vídeo deve estar ficando enorme. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.